Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Vamos codificar agora um exemplo para ilustrar os conceitos vistos na aula de revisão da linguagem C para microcontroladores. A ideia aqui é escrever um programa para calcular o fatorial de um número. Vou utilizar esse IDE Online como um compilador multiplataforma. Você pode escolher aqui uma série de linguagens diferentes. Vamos escolher aqui C. Para fazer, vamos criar alguns programas de teste. Para rodar o seu programa, basta clicar aqui em Run. E o resultado é exibido aqui no console. Eu posso fazer debug também, aqui por exemplo. Colocar três breakpoints. Vamos iniciar. Bateu aqui no primeiro. Segundo. Terceiro. O exemplo proposto para hoje é fazer um código para gerar um fatorial de um número. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Eu poderia criar um código fatorial. O mais simples possível seria criar um foco. Criar uma variável no tipo inteiro. Criar uma variável no tipo inteiro. Para receber o fatorial desse número. Então, vou botar aqui. Fatorial. Criar uma variável no fatorial. Que vai receber o fatorial de n. Se autocompletar aqui. E o fatorial de um número é a multiplicação sucessiva de 1 até ele mesmo. Por exemplo, aqui. Digamos que a gente queira calcular o fatorial de 3. E variando de 1 até 3. Incrementando de 1 em 1. O fatorial vai ser ele mesmo. Vezes o i. Vamos printar aqui o fatorial. Vamos conferir. O que é que faltou? Inicializar. Se eu olhar com 0. Com 1. Caso inicializo com 0. Se o resultado deve ser sempre 0. Está aí. Fatorial de 3 é 6. 3 vezes 2 vezes 1. Está 6. Para incrementar isso daqui. A gente pode incrementar de diversas formas. O primeiro incremento que a gente pode fazer aqui para enxugar. É utilizar o operador que a gente viu. Aqui. Enxugar um pouquinho o código. Outra limitação desse código. Está fixo aqui. O número que a gente quer calcular o fatorial. Para ilustrar. Vamos criar um define aqui. Vamos mudar de novo. E agora. Qualquer modificação que eu faço aqui. Já vai se refletir em tudo. Mas o que acontece. Se eu precisar. Utilizar esse cálculo de fatorial. Em diversos pontos aqui do meu programa. Eu teria que sair copiando isso daqui. E isso não seria otimizado. Caso necessite fazer alguma modificação. Por exemplo. Na forma de cálculo. Teria que sair replicando essa modificação. Em todos os pontos. Então. Talvez aqui fosse uma boa ideia. Eu criar uma função. Para calcular esse fatorial. Essa função. Recebe. O inteiro n. E retorno. O inteiro n. Aqui eu escrevi. Só o protótipo da função. E aqui embaixo. Eu vou escrever a função de fatorial. Copiar aqui. O que a gente acabou de fazer. Dar pra cá. Bom. Agora esse n. É esse cara de cá. Não preciso mais disso. E a minha função. Tem que retornar o tipo inteiro. Então. Depois do cálculo aqui. Eu vou usar a palavra chave return. Pra retornar o n. Agora que a função foi criada. Eu vou chamá-la aqui. Pra fazer um teste. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Ó. Aconteceu algum erro aqui. Fatorial de 3. Era pra dar 6. Vamos ver se a gente acha aqui. Vocês podem pausar o vídeo. Pra ver se vocês acham o erro. Bem fácil. O erro tá aqui. Ao invés de retornar o n fatorial. Retornei o n. Então. Vamos rodar de novo. Agora sim. 3 fatorial. Dar 6. Colocar o fatorial aqui pro lado certo. Agora o meu programa tá modularizado. Sempre que eu precisar calcular o fatorial é só chamar essa função. Então se eu quiser por exemplo aqui. Calcular vários fatoriais. O que é isso? Com o baleinho aqui também. então está a lista toda fatorial de 1, de 2, de 3 de 4 4, menor do que 5 para desacoplar mais ainda esse código a gente pode criar um par de arquivos .c e .h chamar isso de biblioteca biblioteca para calcular fatorial .c fatorial .h no ponto h eu vou colocar o protótipo está aqui e no ponto c eu vou colocar a implementação da função então em qualquer outro protótipo projeto que eu precise de operação de fatorial é só copiar esses dois arquivos e fazer referência a eles antes de utilizar aqui a diretriz incluída lembrando que arquivos de cabeçalho do sistema são incluídos com maior ou menor e arquivos locais com aspas duplas vamos rodar aqui e ver se dá a mesma coisa só para finalizar aqui o nosso exemplo rápido vamos dar a entrada nesse número fatorial aqui de forma interativa comentar esse pedaço aqui então vamos incrementar aqui para o usuário poder entrar pelo teclado o número para ser calculado seu fatorial definir aqui um número n qualquer usar a função scanf para receber pelo teclado determinado número e vamos retornar o fatorial desse número para tornar a coisa ainda um pouco mais interessante vamos encapsular tudo isso num laço infinito então a partir desse momento esse programa não vai parar mais ele vai estar sempre preso aqui nesse laço infinito sempre pedindo para o usuário digitar um número e retornando o fatorial desse número rodar para ver se funciona pedindo um número botar dois por exemplo sai fatorial de dois quatro fatorial de quatro dez fatorial de dez por aí vai a única limitação é sua criatividade conhecendo a sintaxe da linguagem o céu é o limite isso conclui o exemplo até mais